Retirar o direito do trabalhador, os que defendem a livre iniciativa, a liberdade de atuação, devem ter se incomodado com o fato que se o trabalhador quer que o seu desconto de mensalidade sindical, que ele vai atestar individualmente, que quer se filiar à entidade sindical e que quer que seja descontado em folha a mensalidade sindical, ele tem que ter essa liberdade de iniciativa. Mas não se pode ter o discurso e a narrativa de liberdade de iniciativa e ao mesmo tempo se trabalhar na perspectiva da liberdade apenas para alguns e alguns casos, mas negar aos trabalhadores a própria liberdade e negar ao próprio mercado o seu desenvolvimento. Alguns que defendem, por exemplo, a liberdade, a economia, ou seja, o mercado como uma entidade autônoma de desenvolvimento, o que a história nega, mesmo nos Estados Unidos, em 2008, com a crise que tivemos da bolha imobiliária, mas, de verdade, também não se posicionam contra o fato de se querer privatizar a loteria instantânea, se abrir um edital de loteria instantânea e não se possibilitar que a Caixa dispute, que é quem mais entende de loteria desse país e uma das maiores experiências e expertise no mundo lotérico de todo mundo. Então, aí onde é que está a liberdade de mercado. Por isso, a gente está solicitando que retire-se de pauta essa proposição. Deputado Kim. Presidente, só para rebater um ponto da deputada Erika Koukai, com todo respeito à opinião da deputada, acho que considerar, e mesmo fora do objeto da discussão, que aqueles, como dito pela deputada, que consideram o mercado como uma entidade de desenvolvimento autônoma, coisa que a história provou que estava equivocado, é de um profundo, com todo respeito, desconhecimento do processo da crise de 2008, a criação das agências regulatórias semi-estatais, da Finimei, da Freddie Mac, da falta de fiscalização por parte do Estado, das agências de rating, que estavam vendendo ações que eram lixo, como se fosse AAA, o moral hazard também, que influenciou os bancos a oferecerem de maneira irresponsável os empréstimos, porque depois o governo forneceu o bailout, ou seja, salvou aqueles bancos que emprestaram sem a necessária garantia dos seus devedores. Então, acho que não tem como a gente colocar tão taxativamente, tão superficialmente, o debate que a história comprovou de que essa percepção de mundo está equivocada. Ao meu ver, é justamente o contrário. Acho que a história demonstrou que experiências como Venezuela, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, e mesmo os regimes democráticos que tenderam... China é o socialismo mais capitalista que eu conheço, mas enfim, continuando, todas essas experiências demonstraram que, na verdade, esses regimes que tentaram ter o Estado como condutor principal da economia colapsaram e muitas vezes tenderam a tendências ditatoriais que foram além do controle do mercado para ir para o controle da sociedade, saíram do autoritarismo para ir para o totalitarismo. Mas só para pontuar uma divergência de posicionamento que não tem a ver com a discussão do requerimento. Obrigada.